Na noite de hoje, terça-feira, dia 25 de junho, acontece no município de Sapezal a premiação Prefeito Amigo da Escola. O município de Sapezal foi agraciado com esse título devido aos investimentos, a forma com que a educação vem se destacando nos últimos anos em nosso município. Isso, hoje nós estamos realizando um evento da área da educação, no Salão Paroquial. É um evento que agrega algumas ações. Inicialmente, nós estaremos realizando uma aula magna de encerramento das atividades do primeiro semestre, porque nós já estamos chegando ao final do primeiro semestre. Então, aproveitando esse momento para fazer um momento formativo. E, ao mesmo tempo, o município de Sapezal, através do nosso prefeito, Valsir Casagrande, e do nosso vice-prefeito, Cláudio Scariotti, estarão sendo agraciados pelo recebimento do prêmio Prefeito e Vice-Prefeito Amigos da Educação. Quem é que está fazendo essa premiação aqui no município de Sapezal? Existe uma ONG a nível de Estado, que é o Observatório da Educação da Universidade Federal do Mato Grosso, e que estará, a partir da avaliação e da análise das ações de políticas públicas implementadas por este governo, estará realizando, então, a premiação dos nossos gestores, e algo muito merecido pelos avanços que nós tivemos na educação nesses últimos anos. Bom, secretária, então, hoje, no Salão Paroquial, haverá esse evento, contando com a presença de todos da educação do município de Sapezal, e o pessoal também do Observatório da UFMT. Isso vem a mostrar o trabalho que é realizado em Sapezal. Sem dúvidas, é o reconhecimento desse trabalho magnífico que o governo municipal tem realizado ao longo desses sete para oito anos à frente do município de Sapezal.